Olá caríssimos amigos Desta vez eu estou aqui a gravar um vídeo que supostamente era para ser o vídeo de quarta-feira E é para ser o vídeo de quarta-feira Caso o vídeo de quarta-feira não vá dar Este é o vídeo de quarta-feira O que é que eu vos trago aqui hoje? Trago-vos aqui uma reação E que tipo de reação é? É um vídeo que eu achei interessante Eu já tinha reagido a este canal de Youtube Mas decidi E achei por bem Trazer outra vez Que é a Mafalda Creative Não sei porquê Ela postou um Ela postou um vídeo assim interessante E o decidi trazer Eu já assisti ao vídeo Portanto vamos assistir de novo Vamos assistir de novo Têm 5 minutos o vídeo Eu estou um bocadinho nervosa Porque eu nunca Pronto falei disto a outras pessoas Quando conheci a minha mulher Carmen Percebi que ela Não era uma pessoa normal Olá eu sou a Carmen Tenho 40 anos E sou um relógio humano São 3 da tarde Hora de cesta Este meu vício começou Quando eu era criança Lembro-me como se tivesse sido Há 30 anos Porque foi Cheguei atrasada a uma aula E a minha professora disse-me A pontualidade é a coisa mais importante Que alguém pode ter na vida E se tu não fores pontual Não vais ser ninguém Então eu tornei-me em alguém No relógio Eu era uma pessoa que chegava sempre Atrasada a todo o lado E agora já não chego Ela às vezes diz isso Ela às vezes diz isso É a meio-diaaaaaa Uma coisa menos boa Talvez o facto da Carmen Ter sempre pesadelos Quando é a mudança da hora Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar São 2 da manhã Há 1 minuto eram 3 da manhã Mas agora são 2 da manhã A mudança da hora é traumatizante É um inferno Quando a hora muda Eu mudo por completo Sou uma pessoa nova No inverno sou mais deprimida No verão sou mais alegre É a mudança da hora É difícil A minha mãe é uma pessoa que eu nunca Apresentei uma namorada E nunca vou apresentar Tipo, never São 5 da tarde Uma vez E há tipo Disse à minha mãe que tive Negativo à matemática E ela só perguntou Se tipo Eu tinha chegado a horas Não interessa Se eu tive negativo Que interesses são as horas Mas mãe Vou chumar este ano outra vez Há 4 anos que estou no décimo ano Não interessa O que interessa É tu seres pontual Eu às vezes estou em casa E penso que Preferia ser filho Do Tiago Paiva O meu filho Pedro Nasceu dia 6 de maio de 2023 Às 8 horas e 16 minutos E 15 segundos e 29 milésimos de segundo E 49 Eu já estou tão farto da minha mãe E do seu vício de chegar a horas Que só para a contrariar Apeio todos os dias Os combois da CP A minha maior inimiga É a TAP Toda a gente sabe Os seus problemas A pontualidade Dizem-me que o meu voo É às 6 da tarde E depois atrasam-se sempre Não tolero Este é o nosso cão Chama-se Clock Outra coisa que as pessoas fazem Que me irrita É dizerem-me Vai só demorar 2 minutinhos Não são 2 minutinhos Nunca são 2 minutinhos Porque é que as pessoas mentem? Porque é que as pessoas são assim? Pedro, o jantar já está pronto Anda Já vou Só mais 1 minuto 60 59 58 57 56 55 50 Pedro, não vês que a tua mãe sofre com isto? Não há 5 minutos de sossego nesta casa 4 e 59 4 e 58 4 e 57 4 e 56 Eu odeio que as pessoas me digam quanto tempo vão demorar Porque eu bloqueio E como relógio humano que sou Tenho de contar Pois A minha mãe precisa de ajuda Na passagem do ano preciso de tomar 15 comprimidos Porque senão faço a contagem decrescente de todos os países do mundo Acordo às 4 da manhã para contar na China Acordo às 7 da manhã para contar no Dubai Ser amiga da Carmen não é nada fácil Quando ela marca um jantar na casa dela Se a gente não chega A hora que ela marcou A gente nem entra São 8 e meia Tem 1 minuto para entrar Às 8 e 31 Fecha a porta 3 2 1 Espera, espera Olha, eu cá fico sempre sentada à porta da casa dela Porque eu sei que ela tem sempre donetes Há bem-nos a trazer Toma Sonia Toma É Teresa, muito obrigada Não lhe digas que eu te dei Estamos a jogar xadrez e a Carmen é o contador do tempo Em minha casa só comemos comida redonda Em forma de relógio Se eu lhe cortar uma fatia de pizza em triângulo Ela passa-se Eu sei que sou uma pessoa diferente mas É 1 da tarde NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Atualmente a Carmen continua a viver com o seu vício Mudou-se para a Suíça e lá ninguém a julga por causa da sua pontualidade O seu filho Pedro ficou em Portugal e foi adotado pelo Tiago Paiva Neste momento vive na casa do Leg e paga 30 mil euros de renda Isto foi a coisa que eu... E pronto pessoal. Foi este o vídeo. O vídeo do quarto. Eu sei que eu tinha dito no vídeo de segunda. Ah esperem pelo vídeo de quarta-feira e tudo mais. Eu sei que tinha dito. Mas... Mas pronto é isso. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.